Olha, vamos começar com notícia ao vivo pra você. Os dois principais candidatos da eleição presidencial da Venezuela fizeram ontem as últimas atividades de campanha. A comunidade internacional está preocupada e atenta completo no nosso país vizinho. A Lohane Castro é quem chega com os detalhes ao vivo pra gente. Lohane, bom dia pra você. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Ontem foi o último dia de campanha na Venezuela. As eleições já ocorrem neste domingo. Nas semanas anteriores, a campanha foi dominada pela polarização e pela tensão. O atual presidente, Nicolás Maduro, que busca a reeleição, chegou a dizer que uma vitória da oposição poderia desencadear um banho de sangue no país. O presidente Lula chegou a criticar a fala de Maduro e pediu que ele respeite qualquer resultado, já que é um processo democrático. Ontem, o dia foi movimentado em Caracas, capital do país. Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, convocou ontem uma grande marcha chamada de Tomada da Grande Caracas, com marchas e eventos em diferentes pontos da cidade. Já o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, que promete mudanças para a Venezuela após 25 anos de governos socialistas, convocou seguidores para um comício em um bairro de classe média. Analistas e observadores afirmam que nessas eleições a oposição venezuelana tem possibilidades reais de vencer. Maduro, que busca sua terceira reeleição, usou todas as ferramentas possíveis para convencer os venezuelanos a votarem no domingo. Ele chegou a afirmar que, caso ganhe, quer preservar a paz e consolidar um novo modelo econômico e produtivo para o bem-estar. Mas lembrando que, nos últimos 11 anos de governo de Maduro, a Venezuela viveu a pior crise econômica social da história. Mais de 7 milhões de venezuelanos migraram para outros países, fugindo da pobreza extrema. O presidente prometeu que, a partir de 29 de julho, caso ele ganhe, a recuperação estará consolidada e o país renascerá como uma fênix. Mas, sabendo como funciona o andamento econômico de um país, será que isso é possível, Wilker? Pois é, né, Lohane? Eu acho engraçado esses candidatos que já estão no poder há tanto tempo prometerem mudanças tão acentuadas. Por que isso não aconteceu ainda? Por que precisam de mais um mandato para provar que é capaz de resolver? Então, algo que, com certeza, gera essa dúvida nos venezuelanos também. O que a gente tem visto é uma crise humanitária terrível, pessoas fugindo do país para tentar uma vida melhor em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, o estado de Roraima, inclusive, recebe diariamente venezuelanos que estão tentando uma vida melhor. Com certeza, ninguém foge do seu país porque quer. Se puder ficar, fica. Nesse caso, são pessoas que buscam ali uma salvação. Vamos acompanhar, então, que tudo ocorra, na medida do possível, em paz. O povo venezuelano já sofre demais. Obrigado, viu, pela sua participação. Abraço. Abraço.